Música Eu quero um mapinha, um mapinha, um mapinha Eu quero um mapinha, mas só um mapinha Eu quero um mapinha, eu tô muito ferrado, os caras vão fugir, vão me deixar de lado Caraca, velho, o Jason tá ali, eu me ferrei, volta pra casa, se esconde vocês três Eu não sei o que eu tô falando mais, porque eu tô com medo, eu não tenho mapa, eu tô no desespero Então começa a ficar em choque, começa a cantar do mapa Exatamente, perdão minha gente, a culpa não é minha, a culpa é do Jason que eu não consigo Desculpa gente Mas você viu que o Fred dá uma piscadinha e aí você fica, será que é um sonho? Mas mano, não tem como matar o Jason, não esquece, não adianta O Jason é imortal rapaz, o Fred você até derrota ele, se você não tiver medo dele em sonho Porque eles podem te matar se você tiver controle sobre você Entendeu? Por isso que o Jason é superior Exatamente O Jason, ele é ruim, ele é mal, ele peita você, entendeu? Não é que nem esses caras aqui, o Fred que vem no sonho, não O cara vai na mão Ele espera você dormir pra conseguir fazer algo É? Vai na mão, velho, fala pra ele que eles estão É só regão É, o cara é... Jason me achou! Eu me ferrei! Entra! 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 Eu também E banho que a polícia tá chegando já, não tá? Não, chegou mais foda-se O problema é que não importa se ele chegou Eu não tenho mapa Então... Então... Eu não tenho mapa, velho Não tem lógica Eu não sei pra onde que o Jason tá, pra onde que é o lado que vai Me guia pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tenho mapa, me ajuda Por favor Por favor Oi? Tem que pedir por favor Por favor Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Por favor O albergo dos gênios Meu Deus, vocês vão ver o que eu... Você partiu o coração versão de Jason Você partiu o meu Jason Ai, o meu Jason Ai, meu Deus Já Tá bêbada hoje não, né? Não, já Essa é minha irmã, gente É bêbada Quem viu na outra live, ela me dando selinha, foi linda Naquele dia eu tava fora de mim Eu não conhecia ainda o caminho certo A gente ama bêbada É, eu tô indo ali na casa Tá bom Tá, puta que merda Caralho, alguém já gritou ali Eu já tô entrando já De vulgar Tá com aquele foda-se De nada aqui Que isso, um facão Onde é que merda, facão? Ainda tem que ficar feliz É, o agente brasileiro de tudo, né, gente? Mano, o Jason tava ali, ó Aquele velho vem pra cá, velho Tô sentindo ele pra cá Olha lá o cara correndo o Jason, ó A gente diz, eu vou pegar ele Eu soube-se Eu soube-se Eu soube-se